Música Olá pessoal, meu nome é Madeline Jane e estou aqui com a Daisy Gloria e eu me inspirei para fazer a maquiagem da Miley Cyrus na música Wrecking Ball e para isso eu usei uma base mais clara nela a maquiagem por si só é uma maquiagem simples, com delineado muita máscara de cílios e um batom super lindo, super vermelho que ficou show de bola você gostou de ter feito essa maquiagem? gostei ela é super parecida com a Miley Cyrus faz assim com a boca, igual a Miley faz? eu vou muito legal então é isso se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem bora comigo que eu vou mostrar Música 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 Então é isso, foi essa maquiagem espero que você aí de casa tenha gostado da maquiagem é uma maquiagem, é uma maquiagem bem simples você pode utilizá-la em várias ocasiões é uma maquiagem clássica porque batom vermelho dá super certo em vários momentos enfim, eu quero deixar um beijão aqui para o Bruno que é o amigo da Daisy e ele me imita aí, né Daisy? é Música Música então é isso Bruno, um big beijo pra você fica ligadinho aqui no canal e se você gostou dessa maquiagem e o que o pessoal tem que fazer? curtir e inscrever-se isso mesmo, se inscreva aqui embaixo tem aquele botão vermelho inscrever-se um clique e você já estará inscrito um beijão pra vocês Música fiquem na paz e até a próxima tchau é do Daisy credo não mostra isso é do Daisy tchau 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 Obrigado.